Você tá de olho num cruz e tá aí na dúvida, será que é um carro caro, não é, sedã, aí da linha luxo, nacional? Afinal de contas, manutenção é cara, peça difícil, dá muito problema crônico, tá em dúvida, não tá? Bom, fica tranquilo, tenho, ó, todas ou quase todas as respostas das suas perguntas. Fica comigo até o final desse vídeo. Vou falar de dados técnicos, vou falar pra você valor de peças, mão de obra, vem comigo. Meu nome é Alex Moreno e você está em mais um Qual é o Custo? Como em todos os vídeos aí, vamos começar de pé direito, direito, direito. A quantidade de pessoas que estão em dúvida aí, vou pro cruz ou não vou, separei algumas aqui, ó. O Eudes Medeiros de Melo, André Carmona, Thiago Volante, Dejair Roberto Costa, Samuel Ribeiro de Aquino. Ó, tem um amigo meu, Ronaldo Aquino também, e grande abraço. Rodrigo Ferreira da Silva, Carlos André Costa do Nascimento, César Matheus, Renato Polisher Luz, e tantos e tantos e tantos outros curiosos pedintes, preocupados em querer saber se vou entrar numa roubada ou não, se esse carro é aquela lasanhona. Será? Tem alguns problemas crônicos e eu vou contar pra vocês já já. Vamos começar com dados técnicos. O carro. O carro é lindo. Um baita de um sedazão. Meu, chozaço de bola. A GM assim, olha, fez um baita carro. É, luxuoso. Banco traseiro. Todo mundo tá curioso em saber, olha as fotos. Bom, apesar desse encosto de cabeça um pouquinho mais baixo, não é terrível. É só ruim. Quem senta ali no meio não tem o mesmo conforto de quem senta nas laterais. Tem aquele encosto onde é o quê? Que você puxa aquela cordinha. Tá vendo que tem uma cordinha, um retângulo ali? Quando você puxa esse retângulo, lá tem um porta-copos, tal, pra você colocar uns porta-treco, enfim. É, um apoio de braço. Muito bom pra quatro pessoas. Pra cinco, ok. É o ideal pra colocar uma cadeirinha aí no meio. Aí é chique. Se você tem uma família onde vão quatro pessoas e mais uma criança, painel ficou muito legal. Esses três redondos meio que um casando em cima do outro. O carro é um luxo. É bonito pra caramba. O interior, cara, olha esse console. E esse volante, ficou lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Assim, eu sou muito conservador em algumas coisas e esse carro segue uma linha muito conservadora. É um Cruze LTZ 1.8 automático. O que vai mudar do automático pra manual nesse nosso vídeo? O câmbio. Tudo o restante aí que eu falar, você pode considerar exatamente igual mão de obra, peça, tudo mais, pros dois modelos, automático e manual. Valor de hoje de FIP, 57 pau. Teve uma valorização de 23%. Cara, e usa combustível flex, hein? IPVA aqui em São Paulo, 2.270. IPVA aqui é 4%. Varia de estado pra estado. Seguro. Essa é uma coisa que eu fiz a cotação e, ó, tchu, 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 negativo. Pra mim, deu indisponível. Você tem seguro? É a minha primeira pergunta pra você. O seguro é novo? Você tá renovando? Você acabou de comprar o carro agora e fez o seguro? Quanto é que você tá pagando? Deixa aí nos comentários o que você... Eu sei que tem algumas seguradoras que fazem, entendeu? Mas as que eu cotei, aquela Yusuf, né? Isso, se eu não me engano, ela faz. Mas eu não sei se faz completo. Enfim, me fala aí. Deixa nos comentários que eu vou gostar de saber. E tanta gente que tá procurando o carro. Esse é a ideia do canal, ó. Corrente do bem. Um ajuda o outro. Entendeu? Político é organizado, o crime é organizado. Então, nós cidadões, vamos nos organizar, então, e ajudar um ao outro. E através das informações que você que é proprietário ou já foi proprietário de um, pode colocar aí no canal. Coloca lá nos comentários dizendo o que você gosta, o que você não gosta. O que você fala assim, pô, recomendo ou não pro carro. Então, você que foi ou é o proprietário é a grande estrela desse show. Bom, ele é um sedã, gente. Cinco lugares, mais quatro, eu diria. É a primeira geração desse carro. Motor. Ele é o Ecotec. 1.8. Usa correia dentada este carro. Vou falar preços pra vocês de correia dentada. Tem tanta informação. E entrega a potência de 144 cavalos no álcool e 140 na gasolina. Dando um torque de 18.9 kgf. Cara, baita torque. Agora, todo mundo reclama do quê? De ele ser xoxão. Apesar de ser um motor 1.8, dizem que a transmissão não responde tão bem quanto a potência do motor. Você tem um? Deixa nos comentários. O câmbio é o GF6 automático. Seis velocidades. Sai com discos. Freio a discos na frente e traseira. A diferença é que o disco dianteiro, ele é ventilado. Ventilado é aquele disco que ele tem aquela abertura e aqueles buraquinhos no meio. Esse é o ventilado. É justamente pro vento passar por ali e deixar com que o disco fique mais geladinho. O de trás, ele é sólido. Não tem aquela abertura pra ventilação. Essa é a diferença entre o sólido e o ventilado. Pneus 225, 50, 17. Esse carro pesa 1.424 kg. É pesado. E a altura dele, do assoalho até o chão. Do assoalho até o chão. Entendeu? 13 centímetros. Pergunta pra você é, raspa a lombada, o paralama, o para-choque na frente. Quando entra naquelas guias, pega na guia. Deixa nos comentários. Eu tenho um seat e o seatzinho, meu, a frente do carro, a parte do meio ali, o vão livre, não pega. Mas o para-choque, putz, dá até raiva. Tá tudo riscado já. Porque qualquer coisa pega. Esse carro tem um porta-malas generoso. Pro tamanho do sedã, 450 litros. E o tanque de combustível de 60 litros. Meu, é uma caixa d'água. Um tancão. Chega a 197 quilômetros por hora. Xochamente, segundo diz os donos. E o consumo no álcool na cidade, 6.6. No álcool na estrada, 9.1. Já na gasolina, 8.6 na cidade. E 11.8 na estrada. Se não é inscrito no nosso canal ainda, então se inscreva. Toda semana, oito vídeos. O Instagram da gente, agora com o QC News. Todo dia, alguma notícia nova, rapidinha, sobre notícias automotivas. E logo, logo começa no canal o QC News. Vai ter um vídeo semanal, de uns oito minutinhos, falando aí tudo que ocorreu da semana. As curiosidades e notícias automotivas. Carros que saíram, que já não estão mais em linha. Os carros que vão entrar, enfim. Vai ter um monte de notícia legal pra vocês aí. Uma vez por semana. Logo, logo tá esse quadro novo dentro do canal. Se você encher a tancola desse cruise, quanto que ele vai rodar com um tanque? Se for no álcool na cidade, 396 quilômetros. Se for no álcool na estrada, 546. Se você pôr gasolina, aí é onde a coisa fica melhor pra viajar principalmente. Na cidade, 516 quilômetros. Roda bastante. Na estrada, 708. Tem um? Conta pra mim aí. O consumo é esse mesmo? Faz melhor? Pé relado? Dá pra controlar ou não dá? Deixa aí nos comentários. Mão de obra. Tudo que for. De freio, suspensão. Isso não é caro. Tranquilo. Direção. Parte eletrônica pesa um pouquinho mais. Isso em todos os carros eu falo. Quando fala de parte eletrônica, você vai gastar mais no mecânico especializado, que ele tem que ser técnico em eletrônica também. Não é só mecânico convencional, não. Tem que saber bem de scanner e não é só ler código. Tem que saber interpretar e ler dados. Esse é o grande diferencial de um cara que sabe usar a ferramenta, não só pra ler código. Motor. Algumas coisas são chatas e caras, outras não. É razoável. Daria, assim, uma nota 5 pra mão de obra de motor. Agora, problemas crônicos. Tem vários. Um deles é esse que eu falei, de ser xoxão. A galera fala muito do consumo. Não sei. Pelo livro, pelas informações técnicas, o consumo não é tão ruim assim. Então eu tô, assim, realmente aguardando os comentários aí pra saber se o consumo é esse mesmo ou não. Que mais de problema crônico tem? Uma válvula que chama PCV, ela vai atrás do coletor da demissão, na parte de baixo. E quando quebra, tem que comprar um conjunto inteiro que custa uma fortuna. É uma válvulazinha que ela controla o ar pra ir somente de um sentido. E essa válvulazinha dá problema. Então ela começa a puxar o ar dos dois sentidos, o carro começa a falhar e ter oscilação na marcha lenta. Outra coisa também que dá pau, e eu vou falar pra vocês o valor. E é bem crônico. Lá na tampa de válvula tem uma membrana. E essa membrana é que faz o controle dos gases, o respiro do motor. Lá tem, né, quando o motor tá trabalhando, ele respira o tempo todo. E essa membrana é que ela controla o fluxo desse ar que sai lá de dentro. Bom, o que que acontece? Ela resseca com o passar dos anos, e aí, oscilação, o motor fica oscilando. O giro sobe e desce, código de erro, enfim. O motor fica terrível, algumas vezes entra em modo de emergência. Então tem que fazer a troca. Essa peça na tampa, ela é soldada. Muitos carros, ela é de encaixe. Você vai lá, tira os clipezinhos, coloca a membrana nova e acabou. No caso do Cruze, ela é toda soldada. Ela é colada na tampa. Pra você ter acesso, você tem que quebrar esse lácteo. E algumas vezes, na hora de quebrar, quebra-se a tampa. É muito comum. O certo, pra não ter dor de cabeça, é trocar a tampa inteira. Mas também tem condições, se for com muito, muito cuidado, correndo esse risco. Eu gosto até de avisar o cliente, falar, ó, nós vamos tentar tirar, algumas vezes não dá certo. Então já aviso já, pra não ter, depois falar, pô, você fez cagada, entendeu? Porque o certo, o certo fazer, o trabalho correto é trocar a tampa toda. No final, eu vou falar pra vocês o valor de tampa. Peças! Todos os carros que nós fazemos nos vídeos. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo e bem-vinda! Nós falamos, então, de peças. São de pastilhas de freio. É uma revisão severa. Amortecedores, bicos, enfim. Eu vou falar a relação completa de peças e valores das peças. No final, nós vamos somar todas essas pecinhas. E vai colocar esse carro numa posição no nosso ranking. A posição lá no nosso ranking, no portimus.com.br. Ela fica do mais barato pro mais caro. Então você vai ver lá o valor e a colocação. Os que estão lá em cima, chique. Você tem que olhar pela categoria do carro. Exemplo, sedã. Olha na lista os sedãs de luxo que você tá procurando. E aí sim você consegue fazer um comparativo certinho. Eles estão mais altos, mais baixos, entendeu? Porque lá estão relacionados todos os sedãs, todos os hatches, picapes e tudo mais. São quase 300 carros já cadastrados pra você. Primeiro item da nossa lista. Pastilha de freio dianteira. E pastilha, quem me acompanha sabe, eu não brinco. Freios é uma coisa muito séria. Eu não coloco pastilha de freio barata. É pastilha de freio boa. Tá? Não precisa ser original, mas tem pastilha boa. A exemplo dessa daqui, R$142,00 a pastilha dianteira e a traseira R$130,00. Os discos de freio, o par de discos dianteiro, dois disquinhos, R$415,00. Razoável, o preço não é ruim não. Discos de freio traseiro também, o par R$395,00. Tá bom? Não é ruim não. Filtro de ar, porque se você pegar um carro aí concorrente dele, de repente do carro, uma BMWzinha que tá um pouquinho ali acima, né? É diferença, você já vai sentir. Filtro de ar, R$65,00. Você tem que comparar isso, não é só olhar o valor. Entendeu? Porque se do Corsa, sedã, é bem mais baratinho. Filtro de combustível... Ah, o de ar, né? R$65,00. Combustível barato, ó. Os filtros em geral. Combustível, R$19,00. Cabine, que é o filtro do ar-condicionado. Troque a cada seis meses. Não deixe. R$35,00. Filtro de óleo, R$29,00. Meu, bom nos preços. Rolamento de roda dianteiro. É o cubo. Vem completo. Cubo. O que é o cubo? É o rolamento, lugar onde apoia a roda, onde vão os parafusos. Entendeu? É aquela peçona ali, gigantona. Valor? R$525,00 cada um. Salgado. São dois que vão dianteiro. E na traseira vão dois também. E a traseira custa quanto? R$539,00 cada. O jogo de velas. Jogo de vela original. R$280,00. Amortecedores. Ó, não tá ruim pra gente ter amortecedor. Eu sei que é caro. Amortecedor sempre é caro. Mas, os quatro amortecedores novos na caixa. Primeira linha por R$1.680,00. Cara, o valor é muito bom. Bico injetor. Também valor muito baratinho. R$188,00 um bico injetor. Cara, chique demais. Correia de acessórios. É a correia. Esse carro usa o que? Direção... Eu não vi isso e não falei pra vocês, né? É direção elétrica. Muito bem. Então, a correia de acessórios, ela é pra bomba d'água. Ela é pro alternador. Também é pra quem? Compressor do ar condicionado. Então, essa é a correia de acessórios. Troca no preventivo, gente. Revisão tem que ser feita sempre uma manutenção preventiva. Não espera quebrar. Correia começou a trincar? Troca a correia. Pede pro seu mecânico checar. Valor da correia? R$92,00. Barato, pagável. Dá pra trocar no preventivo. Não precisa esperar quebrar, não. Bomba d'água. Ó. Boa. Primeira linha. Fabrica pra original. Valor da bomba d'água? R$192,00. Chique demais. Quem mais? Bobina. Essa é salgada, mas é um pack completo. É uma bobina só pra todas as velas ali, né? Pra todos os cilindros. O valor da bobina sentado. Essa eu coloquei primeiríssima linha, tá? R$794,00 pau. Uma paulada. Já o kit correia dentada. Kit correia com rolamento auxiliar, tensor, completinho. Também, ó. Originalzinho. Primeira linha. R$795,00 pau. Também não é dos mais, mais baratinhos pra uma correia dentada. Ó. Itens que você deve trocar assim que você comprou o carro. Troca todos os fluidos. Você não sabe quais são os óleos que estão lá. Se o óleo do motor era primeira linha ou não era. Se o fluido de freio era bom. Entendeu? Se óleo do câmbio... Vou falar preço de óleo de câmbio. Tem que trocar. R$70,00. Troca óleo do câmbio. Não fique esperando da BO. Comprou o carro, faz a manutenção preventiva pra começar de pé direito. E um dos itens que tem que trocar é válvula termostática. Valor R$149,00. Se ela tranca, se a válvula termostática quebrar, você perde o cabeçote. E não cruze, prepara o bolso com força. Prepara. Porque o bolso vai ficar dolorido. Óleo de câmbio. O óleo. Valor R$1.780,00. Câmbio automático. Óleo é caro. Não é óleo barato, tá bom? Todo câmbio automático gasta uma paulada. Valor pra trocar. R$400,00 de mão de obra. Tá bom? Então, ó. Fica atento. Você tem que verificar. Carro, gente. Compra com razão. Razão. E não é com emoção. A emoção leva você pro buraco. Então você tem que verificar se o teu carro vai ser um manual ou se vai ser um automático. Porque você tem esses custos adicionais. Que é fazer a manutenção preventiva. Porque se quebrar um câmbio, vai aí ó. De R$15,00 a R$20,00 fácil. Fácil. Então, tem que cuidar. R$1.780,00 acaba não sendo muito pra fazer a manutenção preventiva. A tampa de válvula. Lembra que eu falei? R$630,00. É paralela. Não é original. Original você vai gastar uns R$2.000,00 aí. Eu vou dizer pra você. Então, paralela R$630,00. Dá pra colocar? Dá pra colocar. Agora, se você, se o mecânico conseguir tirar lá bonitinho, certinho, não quebrar. A membrana vai ser R$30,00. A diferença é brutal. Entendeu? E aí usa a mesma tampa, cola de novo. Enfim, fica bonitinho. Você pode ficar despreocupado que dá pra trocar. Isso é muito comum. Tem as membranas pra vender no mercado aí, ó. Aos montes. O total de manutenção desse carro ficou em R$5.521,00. Deixando esse carro no nosso ranking. Lembrando que, lá no nosso ranking hoje nos sedãs, nós temos 51 carros cadastrados. Gente, é sedã pra caramba. Se você falar, pô, eu não achei o carro que eu queria, pede o vídeo. Lá no nosso portimus.com.br, do lado direito em cima tem lá pedidos de vídeo. Você clica lá, preenche lá o carro, o ano, o modelo, o motor que você quer e farei o vídeo pra você. Demora um pouco, porque a quantidade de pedidos é assim, assustadora. Agora, se você quer ir um pouquinho mais rápido, eu posso fazer um vídeo pra você. É um vídeo extra também lá em cima, na lojinha. Tem lá a lojinha da Portimus. Lá você pode comprar um vídeo. Tem dois tipos de vídeo que você pode comprar. Olha lá, se informa. Quem sabe você não compra um vídeo. Aí sai 10 dias, tá o videozinho pronto pra você, especialmente pra você. A classificação. Este carro ficou na posição entre os 51 já cadastrados em 25º lugar. Excelente classificação pro carro. Ó, leiam os comentários dos proprietários, pois eles deixam assim, ó, verdadeiros relatos do que é um pró e contra desse carro. Então, carro, gente, ó, razão. Não vai na emoção, não. Verifica certinho, assiste o vídeo. Faz conta. Vê se esse é o carro pro momento da sua vida. Não coloca aí o seu sonho, que é o coração, na frente. Razão pra você não entrar numa roubada. Espero que você tenha encontrado, então, todas as suas respostas. E se faltou alguma, vai lá no Instagram. Portimus, arroba Portimus, certo? E deixa lá no meu direct que eu respondo pra você. O que eu puder ajudar, à disposição. Meu WhatsApp, é, ninguém, nenhum canal gosta de dar WhatsApp, mas eu vou dar meu WhatsApp pra vocês, ó. 12-39-33-4077. Deixa comentário, deixa lá no WhatsApp. E, quem tiver de dúvida, pergunta. E dá o like, joinha. Se inscreve no canal. Portimus Mecânica Automotiva. Qual é o custo sempre pra você? E aí E aí E aí E aí E aí E aí